Vamos festejar o Natal Vamos festejar o Natal Pois nasceu Jesus, o Redentor Vamos festejar o Natal Vamos festejar o Natal Pois nasceu Jesus, o Redentor Vamos festejar o Natal Vamos festejar o Natal Pois nasceu Jesus, o Redentor Vamos festejar o Natal Pois nasceu Jesus, o Redentor Pois nasceu Jesus, o Redentor Aplausos